Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é mais um vlog e um vlog especial Pra você que viu o vídeo da sexta-feira passada, vocês estão assistindo esse vídeo Terça-feira às 10 da manhã, vocês viram que eu tava andando com o meu NRK e falei Que por fim eu vou ganhar um NRK novo Cara, esse patins é sensacional, sensacional Já é o segundo não, esse seria o terceiro Eu já usei dois NRK da loja e cara, patins usado há um, dois anos Patins de roller aula, patins de muitos vídeos E cara, toda vez que eu visto o patins no pé, eu tenho a sensação dele novo no meu pé Tipo cara, o patins é tão bom, é um hard boot tão confortável Tanta qualidade que você pega ele usado de dois, três anos E ele tá firme no seu pé E por fim, olha só Primeiro aqui ó Isso aqui primeiro que não é um unboxing né Todos vocês sabem que eu trabalho na Go Roller Aí ontem o canal me deu o patins e ele falou Tá aí o patins, eu falei Cara, vou até gravar o vídeo lá em casa com calma Então não é um unboxing, tá ligado? Eu tô falando que esse vídeo vai ser um vlog Porque eu vou trocar uma ideia aqui com vocês E daqui eu vou encontrar o toco pra gravar um vídeo pro canal da Go Roller Fazendo alguns movimentos irados com esse patins Aí olha só o que eu ganhei, patins novo, meia nova né A nova meia da Hurricane Muito louca Tem dois modelos de meia da Hurricane que você só encontra na Go Roller E galera, muita gente escreve aqui embaixo nos comentários dos vídeos Zamba, onde compraram patins? Galera, eu trabalho numa Skate Shop, eu tenho um patrocínio de uma Skate Shop A Go Roller patrocina aqui o canal Então galera, tá aqui ó O WhatsApp da loja Entra em contato com a gente que a gente vai apresentar pra vocês O patins que você quer e que caiba no teu orçamento Fechou? E aí, por fim Mais de dois anos e meio que eu tô na Go Roller Eu vou pegar um NRK novo Eu tô muito empolgado porque eu vou fazer muito Urban Tá sinistro os rolês de Urban por aqui E olha a máquina Cê é louco, José Ontem na loja eu tava namorando ele Uma coisa é você ficar vendendo uma parada né Você vende, fala, eu uso Uma coisa é você pegar ele novo na mão seu né cara O bagulho é style demais Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês Essa roda Vocês que me acompanham Eu faço muito slide É exatamente essa roda com que eu faço slide É exatamente essa roda que dura muito É um baita investimento Essa roda realmente dura muito mesmo Ela é da mesma fábrica da Hyper A Hyper é a melhor roda, na minha opinião, de Urbano Que eu já patinei e eu patinei com quase todas já A Hyper é sensacional Nós temos na Go Roller também Essa daqui, pra não dizer que é a mesma coisa que a Hyper É quase igual a Hyper Então você investe pouco Pra um patins tão top E você já vem com uma roda sinistra Sinistra mesmo A roda é sensacional Ela vem com a backset blindado da fila Que é animal Aguenta pra você descer escadaria Fazer seus gaps de Urban Ela aguenta sem igual Outra parada nele que é sensacional E eu descobri ontem conversando com o Toco Eu vou encontrar com o Toco hoje Como eu já falei pra vocês Pra gravar o vídeo dele pra loja Cara, é que ele tem dois Choque Absorve Lembrando que eu tô apresentando patins aqui pra vocês Mas vai ter uma review completa Que o Toco vai fazer, o Diego, né Pro canal da Go Roller Então, isso aqui não é uma review É um vlog que eu tô trocando ideia com vocês E tipo, jogando um papo mais real Pra vocês de patinador As sensações que eu tenho com patins, tá ligado? Aí ontem eu conversando com o Toco Ele falou, cara Você tem a sensação de pegar um patins usado dele De dois anos de uso e parecer novo É porque quando você faz a sua patinação Num piso irregular Quando você anda realmente num asfalto horrível E não sente a trepidação Tem uma explicação E aí ontem ele me mostrou Que aqui, ó Tá escrito zero choque No patins, tá ligado? Não sei se vai dar pra vocês verem Zero choque O que que acontece? Ele tem isso aqui, ó Ele tem esse Choque Absorve na liner já Olha Muito irado Ele tem esse Choque Absorve na liner E tem dentro do patins Que seria aqui, ó Esses pontinhos Então Ele é um patins de urbano Com o dobro de Choque Absorve Cara Isso foi uma das coisas que eu falei Tá Caramba A gente vende esse patins há tanto tempo O Alisson só fala dele Eu uso ele Acho ele sensacional E eu nunca me liguei Que ele tem dois Choques Absorve É sensacional mesmo Sensacional E a liner, galera A liner Cara Fora todo o conforto que essa liner tem Ela tem um desenho Que ela se encaixa certinho no seu pé A maioria dos patins urbano Me dá bolha Entendeu? Não tô falando que a maioria dos patins urbano Dá bolha no pé das pessoas Tô dizendo Que as minhas experiências é Eu pego um patins novo urbano Me dá bolha O fila não me dá bolha É sensacional demais Esse patins é sem igual É fora de série mesmo E aí Eu tenho todo o feedback dele Além de estar usando há dois anos ele Eu tô usando dois anos ele Patins usados Então eu sei O tanto que esse patins aguenta De pancada É sensacional o tanto que ele aguenta de pancada É a presilha do peito de pé Uma precisão sem igual De catraca Cara Isso aqui Pra proteger O teu tornozelo De torção De descer escada Principalmente descer escada Cara Que eu chamo clássico de trololó Mas é só descer escada É sensacional Fazer gap então Sem igual E esse modelo aqui É o modelo 2019 Filha NRK Foi um modelo 2019 Eu achei ele bem bonito É Claro que dá pra você mudar o cadarço E o slider É E é sensacional Cara Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Porque Vai ser a primeira vez Que eu vou ter um patins urbano Desse nível Que eu posso falar É meu E eu vou usar ele aqui no canal Vou gravar vários Vários vlogs Tá ligado O que eu uso da loja Que eu gravo É Slide É É da loja Ele é o que o Zamba usa Mas todo mundo usa ele Ele também vai pras aulas E agora não Cara Agora vai ser tipo Cara O meu mundo Esse patins é só meu E é isso galera Patins novo Meia nova Da Hurricane Não tem muito Mais do que eu falar pra vocês Isso aqui foram É Só algumas opiniões Pessoais minhas E Que eu acho mais importante Pontoar Conforto A durabilidade E qualidade das rodas E esse Zero absorção De impacto Entendeu Zero absorção De impacto não Zero choque Ele tem aqui Tá até escrito Zero choque Você não sente Nenhuma trepidação Zero absorção De trepidação Tá ligado E é isso Agora eu vou me encontrar Com o Diego Pra gravar o vídeo Pro canal da GoRoller Como eu já falei Meia nova Patins novo Pensa na empolgação Que eu vou estar Tá ligado Então Segue no vídeo Se você é novo no canal Não deixa de se inscrever Você que gosta de patins urbano E todas as mundais de patins Aqui Eu tento Fazer Tudo que dá pra fazer Cara Se inscreve aí embaixo Zamba Me ensina a slalom Eu aprendo slalom Pra dizer Como é que eu aprendi Pra você fazer Até comecei a fazer Bastante slide E dei uma parada agora Mas já já Eu vou voltar Beleza Então Vamos seguir esse vlog Aqui Diretamente Lá da praça Que eu vou me encontrar Com o Diego Fechou É galera Colocando a meia nova Da Hurricane Vou colocar meu filho NRK Pra me encontrar Com o Toco Lá na loja Pra gente gravar Um vídeo Irado Você é louco Você é louco Com meia nova Tudo novo Coisa linda Moleque Que alegria Fazia tempo Que eu não pegava Um patins Assim Na caixa Um de urbano Esses tempos Eu peguei um de street Cara O patins Abraça teu pé De um jeito Você não está entendendo Abraça De um jeito Sensacional Nem sei se era Para eu estar Colocando no pé Se o Toco Não queria gravar Eu Abrindo ele Da caixa Tá ligado Mas eu acho Que não Vamos jogar a caixa Aqui no carro Você é louco Sua alegria Sua alegria Olha isso Postando um story Aqui ó No meu instagram Pra você Que não me segue Felipe Zamba Segue lá Que tem bastante Conteúdo De patins Fechou E é isso Vou me encontrar Com o Toco Na loja Olha mano Tá na grama E eu vou estrear ele Vamos junto comigo Estrear um filho NRK Olha Tá na grama Ó Ó Ó Meu Deus Não tem Cara O dobro de De absorção Por ter dois choques Absorve Na moral Na moral Essa é igual E essa roda Olha essa sensação Maluco Pensa na felicidade Da criança Cara Pensa 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 Na felicidade Cara Primeira vez Que eu ponho Filho NRK Novo no pé Mano Essa é igual Galera Essa é igual Mano Mas é isso É isso Não esqueçam Galera Vários ficam comentando Aqui nos vídeos Onde eu vou comprar patins E outras pessoas Ainda ficam comentando Nos meus vídeos Que a GoHoller patrocina Dando nome de outras lojas Pô Vocês tem que ter um pouco De simancol Né cara E aí Se vocês precisar GoHoller Pô Eu não sinto nem a tripidação Olha Vai ser igual Cheguei aqui na GoHoller Vou encontrar com o Toco E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser sexta-feira Às 10 da manhã Fechou E galera No último vídeo Eu recebi muito comentário legal Que a galera falando Pra eu não desistir Tudo mais Que dois vídeos por semana Tá de boa Então tamo junto Dois vídeos por semana Vou fazer de tudo Pra não tá falhando com vocês Terça-feira às 10 da manhã E sexta-feira às 10 da manhã Fechou E é isso Eu aguardo vocês Até sexta-feira Às 10 da manhã Nesse canal aqui Fechou Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí